é só vou voltar mostrando aqui a vocês aqui uma ideia aqui para tá é diagnosticando defeito na saída de áudio é de som né na verdade vamos trabalhar aqui nessa plaquinha de uma caixa bluetooth na frente dela aqui ó e é o painel dela que é uma caixa da 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 mondial e não vamos entrar em detalhes da marca mas em si o problema que ela se encontra essa plaquinha é quando o cliente trouxe para mim ela tem até áudio na saída porém tem horas que tinha áudio horas que não tinha o áudio uma hora ficava rouco uma hora esse áudio sumia totalmente e agora eu já mexendo aqui chegou um ponto que eu não tenho mais áudio nenhum na saída dela ela tá mandando para mim fazer aquele meu fonezinho lá eu vou focalizar um pouco para vocês verem aquele fonezinho que eu tenho lá naquela outra caixinha lá isso ali é o meu fone para teste é a conexão que ele tá vindo e fechando conexão aqui para saída de áudio dessa placazinha aqui então eu não tenho áudio na saída então vou mostrar vocês aqui um pesquisador de sinal na verdade é seria uma espécie pesquisador de sinal é eu tenho esse pesquisador de sinal é em um circuito que eu tenho porém é tá bagunçada as ponteiras é o circuitozinho também não é tão eficiente isso eu montei a a 2007 mais ou menos então 2007 para cá nós temos que 2017 10 anos para 2023 16 anos que esse circuito tá montado tá funcionando mas aí os cabinhos já ressecou tudo quebrou o conector bagunçou a coisa eu não quis refazer ele que na verdade teria que dar uma geral né trocar os conectores plug coisa um monte de coisa então é me veio aqui na ideia é eu digo uma caixinha dessa uma caixinha dessa aqui geralmente elas têm uma entrada auxiliar se ela tem uma entrada auxiliar então é para entrar um áudio e ela amplificar e reproduzir então trabalhando em cima disso nós vamos usar essa entrada auxiliar dessa caixinha criar um plug para conectar nessa entrada auxiliar uma ponteira para a pesquisando nessa placa onde é o setor tem áudio eu vou entrar com alguns detalhezinho para vocês ter noção de fazer isso é e os riscos que podem ter e o que não tem de risco nenhum então eu vou mostrar vocês um passo a passo como criar uma ponteira zinha é detalhes para que você não crie sua ponteira e não vem tá danificando a placa do circuito aqui como também a sua caixinha corre esse risco então tem um detalhe na criação dessa ponteira eu vou mostrar que a vocês é tem conteúdo aí é fora esse meu que eu tô fazendo para vocês em cima desse mesmo parâmetro é mas eu decidi criar isso aqui para vocês com uma na verdade um diferencial é que eu pesquisei né claro tudo você pesquisa e busca informações eu pesquisei porém eu não encontrei com tantos detalhes é a respeito de uso vi detalhes mostrando fazendo é uns também explicado outros meio para aqui para pular outros mostrando já em uso mas um negócio sem muita explicação sem o porquê ou seja então nós vamos trabalhar com isso então vou começar mostrando a vocês a criação da ponteira para fazer isso aqui eu vou desplogar esse produzinho aqui dessa tá vendo ele já tava pulgado ou seja eu já fiz testei aprovou então vou só apresentar agora para vocês é detalhes de de como tá fazendo isso aqui eu vou desligar essa caixinha eu vou fazer um testezinho aqui básico para nós ter noção então o que é que eu vou estar usando eu vou estar usando um clubezinho desse aqui p2 e onde ele pensa essa hastezinha de maior diâmetro na verdade maior espaço essa parte externa seria o negativo do nosso conector então negativo vamos dizer que seria um segundo negativo e um positivo essa ponta que sempre é o positivo é só que essa ponta essa ponta aqui ela não é negativa também ela é uma segunda entrada de áudio positiva então você não pode estar errando essas conexão na conexão dos cabinhos aqui ó aqui não venha tá usando essa entrada positiva aqui de de áudio de sinal na verdade como uma entrada negativa a negativa apenas essa ou seja isso aqui vai ser a parte de aterramento então como é que eu fiz aqui é eu não vou ter como mostrar para vocês aqui como é de repente a vencer não não tem um multímetro como é que eu fazer então complica na questão que sem multímetro até aqui para você trabalhar é inviável de qualquer modo você tem que dar um jeito arranjar um multímetro não precisa ser multímetro de mil reais de multímetro 30 reais você consegue fazer esses detalhes aqui então é necessário multímetro é não precisa ser um multímetro cheio de funções e de multímetro profissional esse meu em questão que é o da bagunça que eu chamo assim na questão que tá aqui o trabalho ali bota ele no chão bota em cima do equipamento ele cai vai para o chão então é fraquinho não me lembro se eu paguei 30 foi 40 raiz desse daqui é uma queda quebrou prejuízo não é tanto é de repente um descuido no trabalho aqui queimou ele o prejuízo não é tanto então beleza é o que você vai fazer aqui ó eu já tenho soldado é um cabinho aqui para fazer conexão lá para a minha caixa você quer o cabinho que já tá soldado essa ponteira Zinha que eu aterrei na placa deixa eu ver se estou vendendo aqui essa placa bom então vou focalizar um pouquinho na cama para ficar mais detalhes que nós já tem muita coisa na frente ali então alguma coisa que tirar a visão de algum detalhe aí prejudica a compreensão de vocês aí vocês e observa os detalhes que eu vou estar apresentando melhorou muito acredito bom então vamos lá e essa vai ser minha ponteira eu já marquei ela aqui que você quer meu positivo esse positivo é a mesma conexão do clube aqui que é a pontinha do clube p2 com três divisória uma aí tem um aqui tem uma mais uma faixinha preta que é uma parte de isolação e a terceira aqui que seria o terra no caso negativo bom então essa ponteirinha preta é do da ponta aqui ó eu busquei ela aqui nas conexão aqui para saber quem é quem e descobri que é essa aqui ó essa vermelhinha que sai aqui ó então vocês não vão aí pela questão de cores vocês pegam o multímetro eu vou mostrar que é vocês tá na escala de bip que é só para você saber onde é a continuidade dela aqui pega o multímetro conecta na pontinha do do clube p2 olha os detalhes pontinha do clube p2 quando é que é seu multímetro nela e vem nos três fiozinho aqui ver quem é que dá continuidade para quem então no caso meio que vai dar para cá beleza então deu para que eu já sei que essa aqui é minha ponteira positiva já sou dei o terminal do meu cabinho nela agora eu venho a partir dela que eu já sei o que ela é a positiva para o final do meu fio aqui ó saber quem é o final positivo dos dois no caso eu já tô com um soldado na placa que é o negativo mas para mim descobrir quem era positivo negativo na pontinha aqui eu vim também com meu multímetro e eu vim com meu multímetro constatei que esse aqui continua sendo positivo então eu já marquei ele para mim não ter erro e confundi ele com o outro o outro eu deixei normal o fio esse aqui eu botei uma isolaçãozinha aqui vermelhinha eu sabia que esse aqui é meu positivo então esse aqui é minha ponteirinha positiva para eu estar buscando o sinal de áudio na placa é o terceiro o terceiro na verdade do meio o ponto de conexão do p2 temos aqui ó nós temos aqui na conexão do p2 a pontinha dele o meio tem uma divisãozinha preta no meio e o terra esse terra eu fiz a mesma ideia constatei quem era desse lado de cá ponteira do multímetro na escala de bip no terra que é o do do pé do pino aqui é o que tem mais espaço dele então ponteira aqui fiz o mesmo procedimento aqui me certifiquei também na ponteira se ele tá chegando aqui ó então você vê que ele tá chegando ao terra que eu já tô com ele ligado na minha plaquinha lá eu sou dele mas depois eu tiro porque minha ponteirinha eu vou guardar então é o mesmo que eu aterrei na plaquinha do som aqui então meu caminho p2 beleza esse do meio eu não vou usar ele ó simplesmente seria uma conexão também entrada de sinal então preciso apenas de uma que seria a pontinha que eu tô usando essa do meio simplesmente vou deixar isolada e no caso tá aqui ó é três fio no caso aqui nós temos o terra que seria um fio branco o vermelho o positivo que seria entrada de sinal e um azul também é sinal mas eu não tô usando esse de sinal aqui então eu já deixo ele totalmente isolado ó eu testei ele tá descapado desencapado aqui porque eu testei para ver quem era quem né mas eu vou cortar ele ó não vou usar ele então você vê que eu já vou neutralizá-lo e vou falar aqui para vocês é a utilização dele se você inventar de utilizar ele e errar para você utilizar ele teria que deixar três ponteiras para você tá fazendo teste aqui então não precisa de três necessita duas um terra e uma de sinal para você tá localizando o sinal e jogando na entrada auxiliar da sua caixinha que no caso essa caixinha aqui eu vou tá usando essa como ela tem uma entrada auxiliar e é o que eu necessito então essa outra entrada seria a conexão para esse ponto do meio aqui que não vai ser usado então você localiza o terminal que vai ser o terra que é a última ponta aqui ó sempre vai ser essa do pé aqui do clube e a conta final que é a entrada de sinal positiva resolvido o problema do cabinho aqui então meu cabinho vai tá pronto e eu vou tirar meu multinho daqui que eu não vou necessitar dele aqui por enquanto algumas caixinhas você vai ter que entrar na configuração dela na hora de ligar na verdade e acionar o auxiliar essa daqui em questão só em plugar é já automaticamente identifica que a conexão auxiliar foi plugada então sim pessoal tem uns plug desse que tem apenas duas conexão deixa eu ver aqui se eu acho um aqui não tem não achei que tinha deixado na uma vasilha aqui que é de troço que eu vou jogando mas não tem não mas tem uns que só são duas então que são só duas são um terra também que seria o pino maior aqui do pezinho aqui o negativo e a ponta positiva mas eu não posso é afirmar para vocês como tá usando esse tipo plug porque ele só tem duas conexão então de repente a conexão interna da do clube da caixinha usa essa conexão do meio e o outro lá que não menciono ele tem um terra bem gigante aqui ó o pino então vai ligar a terra com positivo do plug seria a conexão interna lá dentro e eu acredito vai curto o circuitar ou seja gerar curto na saída das ponteiras um detalhe para vocês se certificar que não tá fazendo um curto na saída dessa ponteira que acontece se você ligar errado causa curto e tá conectando na sua placa gerando curto nela o que é que você faz no caso da minha aqui ó a caixa tá desligada eu não liguei eu pulgo é minha ponteira nela ó pluguei então eu com meu multímetro agora vou até isolei meu multímetro aqui mas vou ter que usar ele para mostrar isso a vocês não tinha me alertado é com meu multímetro eu vou pegar as duas ponteiras que são a saída a ponteira do teste que eu vou estar usando ela para localizar o final e a ponteira do terra e vão já ver que interessante aqui a ideia aqui ó então com meu multímetro contando na escalazinha de bip vou localizar os dois terminais lembrando que a caixinha tem que estar desligada viu a caixinha que eu tô é plugado aqui já ela tá desligada para que que eu vou fazer esse teste aqui para ver se quando eu pluguei ela quando eu botei o plug vizinho nela aqui as conexão interna do plugue da minha caixinha não fechou curto entre o terra desse plugue com o positivo então veio e quando é que nos dois a ponteira do multímetro aqui na na ponteira positiva não interessa qual é a ponteira é qualquer um andado mesmo e a outra eu vou no terra da minha caixinha aqui que no caso é o outro pino do chicotezinho que eu fiz não deve dar continuidade pessoal por que que não deve dar continuidade isso aqui tá fazendo conexão lá para a entrada do amplificador dessa caixinha então deve estar resistência máxima ou seja não tem continuidade diz que meu conector tá pronto ele não tem curto segundo teste a ser feito para ver se seu conector tá bom ou não o segundo teste é um teste já audível então mesmo sem multímetro você teria esse teste audível mas o teste que eu fiz fazer agora como um tempo seria para não não causar curto nas suas ponteiras e tá com circuitando os terminais aqui na 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 sua placa que você ligar errado aqui e vir aí para cá com essa outra ponteira tá batendo aqui você vai causar curto então vou ligar minha caixinha para nós ver ó eu vou tirar o para vocês vão agora vou ligar ela aqui ó a minha caixa inicial a minha caixa inicialmente é inicia pelo WhatsApp que eu vou ligar o Bluetooth eu vou plugar o o P2 na entrada auxiliar dela auxiliar auxiliar é conectado modo auxiliar algo desse tipo né então você vê que já tem até um ruído na caixinha eu vou agora na minha ponteira que é a minha ponteira de teste e vou bater com o dedo nela eu não sei, eu não testei mas dizem que esse ruído que dá aqui é uma frequência próximo de uns 60 hertz não sei se é devido o corpo humano estar próximo a algum aterramento, alguma coisa do tipo, mas dizem que é próximo mas eu vou, se estiver detectando alguma frequência aqui ela vai fazer ruído aqui já, então vamos lá ó então algum sinal de frequência detectado aqui na ponteira ela já está me indicando então eu já tenho como estar caçando o áudio nessa plaquinha, lembrando que eu não mencionei a vocês aqui, essa plaquinha está ligada, está aqui está ligada, está no modo bluetooth está reproduzindo o áudio durante esse tempo todo em que nós estamos conversando porém que você vê que está muda esse outro segundo celular aqui que está reproduzindo o áudio eu vou até reproduzir esse áudio aqui eu não sei se dê direitos autorais alguma coisa do tipo se der eu tento publicar alguma coisa aqui para que não perca os direitos autorais do vídeo para o compositor da música mas acredito que não, se aqui é música remixada eu acredito que o pessoal não gera direito aos autorais diretamente nela não vai ser um áudio também de relance eu vou usar um pouquinho dos trechos dele apenas para apresentar que estou captando o áudio na saída do meu amplificador então eu vou ver se eu pego mais um uma basezinha melhor aqui da plaquinha para estar mostrando um pouco mais de detalhe a vocês como é que eu vou estar testando as pinagens eu sei já que tem a pinagem no meu amplificador entrada de áudio eu não fui buscar data sheet nele, nada disso mas eu já sei que é entrada de áudio, saída, coisa desse tipo mas vocês aí podem ser que não sabem então vamos dizer, não, mas eu vou estar conectando essa ponteira e se eu colocar no positivo da plaquinha vai queimar a minha caixinha então seria perigoso para a minha caixinha não, não é perigoso para a sua caixinha e até que seja, eu não sei até que nunca aconteceu de queimar uma caixinha dessa é nessa situação eu já usei muito em outras fazendo esse mesmo tipo de procedimento usando a entrada auxiliar da caixinha nunca cheguei a queimar uma só que é como eu falei eu testo rápido quando eu detecto o sinal de áudio que é o que eu estou procurando então aí sim, eu sei que ali é o áudio sem nenhum problema eu deixo minha ponteirinha lá apesar que o sinal de áudio tem tensões não é tão de dizer que vamos dizer, essa plaquinha em questão que é 12 volts a alimentação dela a saída de áudio também vai trabalhar com 12 para próximo disso então minha ponteira, a entrada auxiliar pode estar recebendo 12 volts sem nenhum problema desde que positivo na verdade o sinal de áudio no seu local que seria essa ponteira para entrar nela lá na entrada exata de sinal de áudio e o negativo que é o negativo da caixinha aterrado com o negativo dessa dali que é o pluguinho que nós estudamos aí então eu vou mostrar aqui para vocês essa plaquinha em questão está aqui o nosso amplificador de áudio é esse CIzinho aqui desse lado de cá eu tenho aqui meu conector que vai sair para o meu fone ali que é a saída de áudio então desse lado de cá do meu amplificador certamente deve ser os pinos de saída de áudio porque que o fabricante poderia fazer vamos dizer assim na questão de lógica qual seria o intuito criar uma placa de circuito impresso dessa projetar aqui um amplificador de áudio nessa posição aqui com os pinos virados para lá onde a saída de áudio estaria desse lado de cá então certamente o áudio de saída vai estar para o lado de lá já de lado para o conector isso aqui é um detalhe não é regra mais que se for também eu não tenho conhecimento que seja mas que eu levo já em loja disso aí o lado que está os pinos do CI seria o lado que está a saída de áudio tem também esse indutor gigantesco aqui que certamente trabalha com a saída de áudio e o lado de cá seria vamos dizer alimentação, entrada de áudio alguma coisa desse tipo então o que é que eu faço eu venho aqui na própria saída de áudio eu posso vir nos pinos que está indo para o meu fone ali buscar se tem um áudio aqui como também nos próprios pinos do amplificador então eu vou testar os pinos do amplificador do lado de lá vamos ver se nós encontramos algum sinal de áudio aqui quando chegar na entrada de áudio que é o referente ao áudio que já está saindo aqui para o nosso fone eu vou dizer a vocês que ele tem um detalhezinho a mais aqui nessa caixa em questão, né? então vamos lá o primeiro pin de baixo parou totalmente ali então certamente pode ser um pin de alimentação alguma coisa assim não tem nenhum sinal lembrando que está reproduzindo som aqui é uma das saídas de áudio está ouvindo o som que está reproduzindo na minha caixinha? tucu, 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 tucu isso aqui é em uma das saídas de áudio como que tem um batido mas não tem o áudio aqui não é a saída aqui seria a outra saída o pinozinho lá próximo já do meio a outra saída do mesmo jeito só um tico, tico, tico ali às vezes dá para você ouvir isso aqui no fone antes ela estava jogando um pouquinho mais de potência dava para se ouvir no fone agora caiu tanto a potência do amplificador que nem o fone se ouve mais mas no meu detectorzinho eu ainda consigo pegar isso aí e jogar para ali então eu quero saber agora se eu tenho entrada de áudio nesse amplificador ou se não ou seja, poderia o amplificador estar bom e simplesmente não está recebendo áudio uma outra saídazinha talvez de algum equalizador, alguma coisa está mais baixa a potência dela aqui ainda está o instaladozinho então pessoal nós vemos que na saída de áudio eu não tenho som algum tem um instalado na saída de áudio então agora eu vou para o lado da entrada e alimentação eu já vi aqui pelas trilhas eu conferindo aqui eu vi que aqui nós temos nesse setor mais ou menos aqui é a alimentação do nosso amplificador então minha ponteira eu vou estar testando todos os pinos inclusive passando eu testei todos os pinos de lá de lá agora eu vou testar todos os pinos do lado de cá inclusive nós passando por onde tem alimentação não interessa vamos jogar direto para a entrada do nosso auxiliar ali primeira ponteira aqui de baixo o som está baixo eu acredito que até na própria chave dele aqui que eu consigo mexer aqui deixa eu ver se eu posiciono aqui mas já tem áudio ali ou seja, nesse lado de cá eu tenho o áudio não sei se dá para vocês ouvir é peraí que minha música também está bem pertinho de finalizar eu vou voltar ela mais atrás para ter mais áudio para nós estarmos ouvindo vamos lá está ouvindo o som ali perfeito ali então tem o áudio de um lado do nosso amplificador vou aumentar mais o som aqui para nós ouvir melhor não sei se vocês estão ouvindo pronto você vê que eu aumentei mais o som ali o chiado aumenta o chiado é muito isso aqui mas nós temos mais amplificação do que está captando aqui então vamos lá continuando no lado de cá do nosso amplificador seria o lado referente a mais ou menos eu acredito que seja a entrada de áudio eu já sei o que é mas vamos dizer que eu acreditasse que fosse vamos lá primeiro pin e barro então tem o áudio chegando na entrada do amplificador em um dos pinos aqui deixa eu testar o segundo pino subindo não tem um sinal nenhum então quando eu não capito nenhum sinal já rebou a minha ponteira eu não demoro para ela ler para não estar jogando alimentação direta como eu auxiliar sem ser que seja o sinal de áudio não tem sinal caiu fora não tem sinal caiu fora dá para se ouvir um sinal bem baixo mas também um ruído caiu fora não tem nenhum sinal de áudio e o último pino em cima esse último pino em cima tem só um ringido e um chiado pronto mas eu encontrei uma entrada aqui que tem áudio então o que eu vou fazer com essa entrada que eu encontrei que tem áudio meu amplificador pode ter mais de uma entrada de áudio eu vou fazer o seguinte eu encontrei uma entrada aqui que tinha um sinalzinho mas tinha um certo ruídozinho junto com o sinal eu vou tentar ver pelas trilhas algum componente antes do amplificador que está chegando até ele ou seja tem resistor tem capacitor então eu sei o que próximo desses componentes eu tenho sinal de áudio referente ao meu pino aqui que seria o último barco tem o áudio eu vou voltar ele tem um resistor aqui eu vou olhar antes desse resistor o sinal que eu tenho aqui mesmo sinal porém que ele está com um pouco mais de potência aqui está mais baixo ou seja está chegando mais baixo no amplificador porque passou por um resistor e antes do resistor está o sinal mais alto mas está limpo você vê que o sinal está limpo e na saída do meu amplificador tem um sinal com barulho ou seja na verdade não tem nenhum áudio eu tenho só um instalado do amplificador está vendo meu amplificador ele está tipo morto é como se não tem áudio na saída dele e apesar mesmo que não tenha áudio ele ainda está com um barulho que não deve ter ele deve ser silencioso o segundo pino nada terceiro nada esse aqui certamente é um dos pinos de aumentação você vê que até parar o áudio da minha caixinha ele para então você não demora nesse pino que você não tem áudio eu tenho aqui que tem um leve chiado não sei deixa eu ver aqui tem um resistor antes dele deixa eu ver antes dele não tem áudio então eu não tenho sinal fora aquela entrada ali se tem outro sinal que está morto eu não encontrei porém se tem uma entrada do amplificador com áudio deveria ter na saída ó essa aqui tem áudio então agora eu vou ver pela chave de volume eu sei o que isso aqui é minha chave de volume ó aumenta volume baixa volume está no máximo volume lá não tem áudio nenhum volume no 30 nos próprios pinos do conector aqui nós tem áudio esse não tem no do meio não tem e não tem ou seja eu não tenho áudio direto na chave de volume aqui seria uma alimentação do nosso amplificador porém o sinal de áudio deve estar por aqui em algum ponto deixa eu ver aqui nessa outra chave aqui eu tenho áudio está vendo na outra nessa aqui não tenho essas chaves são chaves de regulagem coisa desse tipo mas minha chave de volume será que está morta porque eu não encontrei áudio aqui está vendo deveria ter algum sinal de áudio aqui deixa eu ver se esse volume está aumentando até o que chega no meu amplificador ela deve mexer com o sinal que chega no meu amplificador então vou mexer com esse volume está no máximo vou conectar aqui na saída na verdade na entrada do próprio amplificador e agora eu vou baixar o volume deve controlar você vê que eu estou zerando o volume deixa eu conectar aqui então zerei totalmente o volume não tenho áudio vou aumentar levemente esse volume é só a conexão quando estou tendo uma montada beleza vou mexer com o volume aumenta e baixa baixar subir baixar então você vê que eu estou tendo controle de volume na entrada do meu amplificador se eu estou tendo áudio na entrada do meu amplificador tem controle de volume ou seja já o volume está aumentando diminuindo tem problema com o meu amplificador ele está recebendo o áudio e não está entregando na saída deveria estar chegando no alto eu vou ver no conector do alto se eu tenho esse áudio de repente mas pela lógica não tem porque teria na saída do amplificador nos plugos do alto então pessoal era isso aí que eu queria mostrar no áudio aqui no vídeo para você ver como está usando essa ponteirazinha e como aplicar ela na placa então está explicado o detalhe por enquanto era isso aí e como vai